E fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajacenter. O vídeo de hoje eu tô indo fazer pra vocês aqui um vídeo meio atrasado, na verdade. Eu não tive tempo de fazer esse vídeo no dia 25, mas o que importa é que vai sair no canal, né? E esse vídeo aqui é o quê? São os meus presentes que eu ganhei de Natal, né? Eu ganhei um presente da minha mãe, um presente do meu irmão e um presente do meu pai, né? E o que são esses presentes? Do meu pai eu já sei o que é, mas é da minha mãe e do meu irmão não, porque do meu pai eu tava junto quando ele comprou, né? Então, vamos começar abrindo aqui pelo da minha mãe. Ela me deu esse envelopezinho aqui, né? Aqui do outro lado com o meu apelido de família, que é bonito, né? Apelido de família, fazer o quê? E uma estrelinha aqui lacrando, né? E provavelmente ele parece ser dinheiro, realmente parece ser dinheiro. Vamos abrir aqui pra ver. O que que é? É, ó, R$100 aqui dentro, ó. É dinheiro mesmo. Ah, R$150, aí sim. Vem bastante dinheiro aqui, né? Esse foi o presente da minha mãe. R$150 pra eu comprar coisas aí que eu quiser, né? Junta com os R$100 que eu ganhei de aniversário do meu pai, R$250 aí pra comprar alguma coisinha bem legal pro canal aí, hein? Não sei, eu vou pensar ainda na frente aí o que que dá pra comprar. Pensando, não sei, cartinhas talvez? Não sei, tô pensando, tô pensando. Vamos ver o que que a gente pode comprar aí pra frente com bastante dinheiro, né? Então, agora aqui eu tenho o presente do meu irmão e o presente do meu pai, né? Eu vou começar pelo presente do meu irmão aqui, né? Felicidades, ele me deu num... Embalagem do Homem-Aranha, porque pra quem não sabe, o meu herói preferido é o Homem-Aranha, né? Então, realmente, eu gosto de verdade do Homem-Aranha. E, pelo que tá parecendo, parece ser um Triple Pack aqui de Pokémon, não tenho certeza. Mas pela textura... Ih, rasgou um pouco o selo. Parece ser um Triple Pack de Pokémon. Vamos dar uma olhada aqui, né? O que que é? Vamos abrir aqui. Tentar abrir sem rasgar o saco, né? Aqui e aqui, beleza. E, realmente, é um Triple Pack do Pokémon. É o do Victini, né? Olha, Pokémon gerações, aí sim, eu tava querendo alguns Boosters de Pokémon geração, né? Realmente, bem legal. Eu tava querendo de verdade Pokémon gerações. E veio um Victini aqui, né? Que tem 70 de vida, ataque socorro de energia e ataque bola da vitória, né? E a gente vai abrir esse Triple Pack nesse vídeo ainda, tá, pessoal? Mas antes de abrir o Triple Pack, vamos ver aqui o presente do meu pai. O presente do meu pai, eu sei o que que é, tá? Eu tava junto quando ele comprou. A gente foi ali, caminho de Bertioga, num restaurantezinho que vendia um monte de coisa, né? E a gente acabou pegando esse aqui pra mim lá, né? Na verdade, isso aqui não era bem presente de Natal do meu pai. A gente comprou faz tempo, né? Só que, como eu não me dei um presente de Natal aqui esse ano, então eu tô considerando isso aqui como se fosse um presente de Natal, né? E o que que é? É um quadro do Batman e Robin, né? Antigão aqui, ó. Seria como se fosse antigão, né? A mulher tirou o preço aqui em cima, mas eu tava junto quando comprou. Então, eu sei, né? Custou, acho que, 15 reais esse quadro aqui. E é um quadro bem legal aí pra pôr na parede aqui do estúdio, né? Alguma coisa assim, fica bem legal. Realmente vai ficar bem legal. E mais pra frente eu pretendo colocar aí na parede, né? Tem até aqui atrás, ó, um negócio pra pendurar, né? Realmente bem legal. Por enquanto eu vou deixar esse quadro aqui, ó, na frente da minha placa de uns 500 inscritos ali. Deixar o quadro aqui por enquanto. Ele é muito grande, eu acho que não vai ficar legal aqui não, hein? Bom, beleza, tá lá. Depois eu dou um jeito de arranjar um lugar legal pra pôr, né? E agora, nesse vídeo aqui, vamos abrir aqui esse triple pack, né? Pokézons... Poké... Triple pack, como é que é o nome? Coleção Pokémon Místico, né? Eu não sei se esse aqui vem com uma... Ah, vem sim, vem com uma codificada. Eu não vou dar nenhum código desses pacotes aqui pra vocês, tá, pessoal? Com aquilo que eu falo. Presente é presente, presente não pode dar pros outros, né? Então eu não vou dar os códigos aqui pra vocês. Eu vou usar eles todos antes de colocar esse vídeo no canal. Vamos ler aqui a caixa, né? Pokémons Místicos estão agora sob seu comando. Raros e misteriosos, Pokémons Místicos chegam quando querem e desaparecem. Tão rápido quando chegaram. Este é o novo nível do jogo com Pokémons Tapes Lustradas, né? Vamos ver... Ele tem um card de promocional holográfico, né? Três pacotes com seis cartas cada uma, né? Gerações. E uma carta codificada, né? Bem legal. Realmente bem legal. Continue treinando. Vamos abrir aqui, então? Eu vou abrir aqui fora, tá, pessoal? E... Vamos abrir aqui. Beleza. Beleza. Já tirei aqui o código pra mim. O código do Victini. Eu vou mostrar o Victini pra vocês aqui, né? Cartinha Foil, pega foco. Beleza. Ele tem ataque socorro de energia. Joga uma moeda. Se cercar, ele liga um card de energia básica da sua pilha de descarte em um dos seus Pokémons do banco. E o ataque bola da vitória. Descarta uma energia de fogo ligado a esse Pokémon e ele tira 50, né? Carta bem legal. Eu vou colocar ela num... Num plastiquinho, né? Pra conservar. Beleza? Tá no plastiquinho. E o que a gente tem aqui? A gente tem três Booster de Pokémon gerações, né? Deixa eu soltar esse... Esses... Selos, né? Ih, já rasgou o do... O do Blastoise. É sacanagem. Rasgou. Deixa eu abaixar aqui. Vocês podem ver que o fundo do Blastoise veio junto aqui, né? E o que que é? Aqui é um Charizard, um Venusauro e um Blastoise, né? Como o do Blastoise rasgou o fundo, então vamos... Vamos tirar aqui, né? Esses Boosters não vêm com código? Nossa, esses Boosters aqui do gerações parece que ele não vem com códigozinho. Deixa eu dar uma olhada aqui fora. É, realmente. Ele não vem com códigozinho. Que estranho. Ou esse aqui veio sem, né? Não sei, deixa eu dar uma olhada aqui nos... No pacote, se tá escrito alguma coisa. Primeira parceira, até batalhas, Lornax. Realmente, não sei. Eu tô achando que esse aqui não vem... Não vem o código online dos gerações bancada. Eu queria abrir o Blastoise de gerações online. Bom, vamos ver aqui nosso primeiro... Nosso primeiro pacote, então. No Evangelho, um Caterpie. Tem 40 de vida e ataque picada que tira 10. Ataque evolução adaptativa. Esse Pokémon poderá evoluir durante a sua primeira vez de jogar ou na vez que você jogá-lo, né? Bem legal. Um Doduo. Tem ataque facada dupla que tira 10 vezes. E o ataque entrega de Doduo. Comprou duas cartas. Tem 60 de vida. Com uma energia de água, né? Bem legal. Uma Shauna aqui. Estranho ouvir uma Shauna em pacote de gerações. Um baralho é só a mão e sem um baralho. Em seguida, compro 5 cartas. Oh, que legal! O Charizard. Muito legal. Curti muita arte aqui do Charizard, né? Ele tem meio que... Nossa, bem legal. Bem legal de verdade. Recordar. Escolha um dos ataques de evolução anteriores desse Pokémon. Use como esse ataque, né? E ataque explosão de combustão 130. Esse Pokémon não poderá usar explosão de combustão durante o próximo mês de jogar. Ele tira 130. E tem umas coisinhas aqui do lado. Não sei o que que é. Mas realmente, curti de verdade essa arte aqui, né? Ela é como se fosse... Eu acho que se não me engano, essa arte aqui... Ela vai... Esse mesmo carinha, né? Tem ele com o Charmander, ele com o Charmilion e ele com o Charizard, né? Bem legal. E por último, um Hitmonlee. Eu vou guardar esse Charizard no plastiquinho também. Curti ele. Vai pro plastiquinho. Curti de verdade esse Charizard aqui. Bem legal mesmo. E vamos ver aqui o Hitmonlee agora. O Hitmonlee tem ataque chute esticado, né? Caso 30 de danosão do Pokémon do banco do seu oponente. Legal. E o ataque chute espiral que tira 30. Tem 90 de vida o Hitmonlee aqui. Cartinha bem legal. Vamos abrir agora o do Venussauro aqui, vai? Abri cartinha do Venussauro. Já vi que vem um Paras ali. Deixa eu ver. Aqui não vem mesmo o... Não vem o códigozinho pra online mesmo, né? Achei que vinha, mas não vem. Não tem problema, né? Tem o ataque borrão que tira 10. Ele tem 60 de vida, né? E cura 10 de dano dele. Vamos ver. Um Zubat tem o ataque mergulho habilidoso. Caso 10 de dano a um dos Pokémon do seu oponente. Tem 50 de vida. Um Pony que tem 60 de vida. O ataque agilidade. Se ser cara, impedirá todos os efeitos do ataque a este Pokémon. Legal. E o ataque cauda de chamas que tira 20, né? Um Persian aqui, que tem o ataque fingimento que tira 30. Joga uma moeda. Se der cara, o Pokémon do seu oponente está paralisado. E ataque emboscada que tira 40 a mais. Esse vai... Ataque... Causará 30 de danos adicionais a cada cara, né? A cara, né? Então ele pode gerar 4, 5, 6... Pode gerar 70 de dano, né? Um Machoke aqui. Ele tem o ataque abater que tira 40. Ele tem 90 de vida. E a última carta do booster aqui é um Meowstic, né? Ele também tem uns... Ele também tem uns simbolozinhos aqui do lado, né? Meowstic tem 90 de vida. Ataque orelhas controladoras. Orelhas controladoras movam tantos contadores de dano do Pokémon do seu oponente quando desejar para qualquer outro Pokémon do seu oponente do jeito que quiser. Ó, legal, curtir. E ataque psico que tira 60 a mais, né? Causar 10 pontos de danos adicionais para cada energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente. Ó, interessante também, né? E vamos abrir aqui agora o pacotinho do Charizard, né? Realmente eu não queria que tivesse rasgado o pacotinho do Blastoise, mas fazer o quê, né? Rasgou? Então vamos abrir pelo Charizard, né? Já vi que vem um Diglett ali, né? Vamos abrir aqui. Mas bem legal porque realmente faz um tempão que eu tava querendo abrir pacote de gerações, né? Então, bem legal mesmo, de verdade. Então nas primeiras cartas aqui vem um Diglett, ele tem um ataque mina. Olha o card de cima do baralho do seu oponente. Em seguida você poderá fazer com o seu oponente um em baralho, se você quiser, né? Pelo que parece. E ataque tapa de lama que tira 20. Ele tem 50 de vida. Uma energia de grama. Um Shelder que tem 60 de vida. E ataque chugaborrifante que tira 20. Fanclube Pokémon, apoiador. Procure no seu baralho até dois Pokémons básicos. Revele e coloque em seu irmão. E seguindo em baralho as suas cards. E um Chicorita, né? Aqui tem o ataque Zoar. Troca esse Pokémon por um do Pokémon do seu banco. E o ataque Chicote de vinha que tira 20, né? Ele também tem esse simbolozinho do lado. Eu não sei o que significa esse simbolozinho do lado, tá, pessoal? Se vocês souberem, me falem aí. Vocês devem saber, né? Com certeza. Eu que não sei. Me falem aí o que significa, né? E a última carta veio um Golem. Ah, sim, hein? Curti esse Golem. Ele tem um ataque Gume de Pedra que tira 60 mais. Joga uma moeda cercada e causa mais 30 de dano. E ataca explosão que causa 100 de danos a ele mesmo. Só que tira 150, né? E tem 150 de vida. Essa carta também eu vou guardar aqui no plastiquinho, né? E é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Se vocês ainda não foram inscritos. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aí, né? Então dá essa ajudinha pra gente aí. Muita cartinha legal veio aqui. Cadê o meu Victini? Ah, tá aqui do lado. E as cartas que eu mais achei legal aqui desse pacote foi o Charizard. Realmente curti pra caramba esse Charizard. O Golem e o Victini, né? Que é a carta que veio. Mas é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Se vocês ainda não foram inscritos, lembrando que toda semana tem vídeo novo. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. E falou!